Oi gente, aqui é o Rafa do Melhor Review, tudo certinho? Durante esse mês, a gente vai exibir aqui no nosso canal, sempre às terças-feiras, um quadro com dicas da ConSchool, a maior escola no Brasil, especializada em cursos de marketing digital, e-commerce e redes sociais. Toda semana, a gente vai trazer um tema diferente com o professor Maurício Júnior, que é sócio, palestrante e professor da ConSchool. E nesse primeiro vídeo, o assunto é sobre como se planejar antes de abrir uma loja na internet. Se você, então, está começando agora nesse mundo do e-commerce, não perde essa dica. Olha só! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Júnior, eu sou professor aqui da ConSchool, Escola de Negócios Digitais. Nesse vídeo, eu quero trazer uma dica rápida para vocês aí, sobre planejamento de e-commerce. Existem algumas coisas importantes para a gente levar em consideração no planejamento de e-commerce. A primeira coisa que eu sempre falo, que para quem vai abrir uma loja virtual, é ter ali o plano de negócios, que é aquele estudo bem estruturado sobre os pontos principais que você deve observar. Então, fornecedores, plano financeiro, estratégia de faturamento, como é que você vai trabalhar campanhas de marketing, tudo isso deve ser levado em consideração no momento de um planejamento para e-commerce. Existem algumas ferramentas interessantes no mercado, e uma metodologia que funciona também para te ajudar nesse processo, chamada Canvas. Então, é uma matriz onde você vai responder nove perguntas estratégicas a respeito do seu negócio, como quem são meus parceiros-chave, quais meus recursos-chave, a minha estrutura de custos, a minha proposta de valor, a minha fonte de receitas. E aí você vai respondendo como se estivesse colocando post-it na parede. Com base nisso, você descarrega as suas ideias da cabeça e consegue ter uma clareza muito maior sobre o que é o seu negócio, o que você vai fazer. Toda loja virtual que não tem planejamento morre, tende a morrer muito rápido. E esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje, já que a barreira de entrada para o e-commerce é cada vez menor. Então, fica aqui a dica para você. No momento que você for criar a sua loja virtual, antes de mais nada, pense num planejamento estratégico, levando em consideração vários aspectos, já que a sua loja virtual é uma empresa como qualquer outra. Eu sou o Maurício Júnior, fico por aqui, te vejo numa próxima dica. Muito obrigado e até mais! E a ComSchool tem cursos presenciais e à distância, e todos eles com certificados reconhecidos pela ABECOM, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. O site da escola é o comschool.com.br e para conversar com alguém da equipe pelo WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Daí você pode clicar e entrar em contato. Na próxima terça tem mais dicas ComSchool com o professor Maurício. Até mais, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho